Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos para o book haul de aniversário, né? Eu resolvi gravar hoje, eu estou bem eufórico, acordei hoje bem disposto. Hoje eu estou fazendo aniversário e resolvi logo gravar esse vídeo de book haul, de recebidos, de... Enfim, ganhei muita coisa esse mês, eu estou, assim, super feliz. Eu agradeço muito a todos que me enviaram algum presente. Gente, como eu sempre digo, não precisa. Mas, enfim, vocês me enviaram e são coisas, assim, que eu super agradeço de fundo do meu coração, gente. O canal me proporcionou tanta coisa e uma dessas coisas é a amizade de vocês, é o companheirismo que vocês têm comigo, de me acompanhar nessa jornada aí, de descobrir novos livros. Também nessas leituras coletivas que eu comecei bastante esse ano, para tirar um pouco do medo desses clássicos, que muitos de nós temos muito medo e já enfrentamos muita coisa aí. Temos outras coisas para a gente enfrentar, bastantes clássicos aí que temos um pouco de medo. E com a ajuda de todos nós, com essa força, esse conjunto, vamos conseguir superar tudo isso. E, assim, desde já agradeço muito do fundo do meu coração e sem vocês não existirem o canal, né? Como eu sempre digo, quando eu iniciei mesmo essa jornada de fazer vídeos para o YouTube, foi mais para compartilhar minhas leituras. Porque eu não tenho muitos amigos que gostem do mesmo tipo de literatura que eu gosto e, enfim, né? Eu precisei fundar esse canal para conversar com vocês, conversar com pessoas, encontrar essa coisa em comum que existe aqui no todo, nesse Brasil e até fora do Brasil. Porque eu sei que tem muita gente de Portugal e também tem muita gente ali dos países africanos, Moçambique, que me assistem. E eu agradeço muito a vocês. E eu fico muito feliz com isso, que, assim, esse trabalho esteja rompendo barreiras e atravessando o oceano aí para chegar nesses lugares tão distantes de onde eu faço meus vídeos. Gente, assim, só tenho que agradecer demais, demais, o que o canal me proporcionou até hoje. Não tem dinheiro que pague. Foi incrível. Está sendo incrível. Enfim, vamos deixar de conversa. Eu vou mostrar primeiro alguns... Primeiro não, né? Vai ser um pouco aleatório, vai ser um pouco bagunçado. Na medida que eu for pegando aqui os livros, eu mostro os livros que eu já li, os que eu estou lendo. E depois eu faço o book haul mostrando o que eu ganhei. E também no meio eu posso até comentar do que eu ganhei também. Mas depois eu faço um vídeo. Eu vou... Essa semana, eu acho que essa semana ou a próxima semana, eu faria um vídeo com calma, explicando todos os livros que eu li recentemente, os que eu estou lendo, como foi o processo de leitura. Alguns livros eu li muito rápido, eu vou depois dizer quais foram esses. Inclusive eu estou lendo um agora que está ali olhando para mim. Vou já pegar. Mas enfim, vamos lá. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar com o book haul, eu vou mostrando aleatoriamente os que eu estou lendo. Mas de antemão, já dá um like, porque isso ajuda tanto o canal e não custa nada. E se não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Vamos lá. Gente, alguém me enviou esse livro. Eu estava lá na minha list list. Eu sempre deixo o meu list list aqui embaixo. E muita gente vai lá, dá uma olhada. E até serve como dicas de leituras, né? Que tem livros que eu sempre estou desejando, eu coloco lá na list list. Aqui embaixo eu deixo sempre o link. Então alguém foi olhar na minha list list e comprou esse livro para mim. Essa pessoa, acho que eu não sabia que eu estava desejando tanto, que é o Lincoln no Limbo, do Josh Souders. Ele foi ganhador do Member Prize. Esse livro foi muito falado ano passado, lá na Gringa. E eu fiquei super, super ansioso para ler. Chegou agora no Brasil e eu lerei em breve. Eu vou encaixar ainda esse ano, essa leitura. Não sei quem me enviou, gente. Você aí que me enviou esse livro, comenta aqui embaixo. Quero saber e fazer os devidos agradecimentos. Esse livro eu estava querendo muito. Rodei atrás, viu, gente? Mas não... Estava difícil de conseguir. Muito esgotado. E agora, acho que é o Nicamp, que está pedindo como sugestão de literatura para o vestibular, Eu acho que vai esgotar de novo. Enfim, eu agradeço muito quem me enviou esse livro. Foi a Letícia. Letícia, muito obrigado. Muito obrigado. E a Letícia tem um Instagram aqui no... No Instagram, né? Um Instagram literário, que é a Mamãe Cansada. Eu vou deixar aqui também os links aqui embaixo, todas as pessoas que eu forem falando. E os devidos agradecimentos. Letícia, como você sabe, muito obrigado. Muito obrigado. E você não sabe o quanto eu estava querendo demais esse livro. Muito mesmo. E se prepare, viu, gente? Esse vídeo vai ficar enorme. Pega logo aí um café, uma água e vamos lá. Mari. Mari. Mari da Ocheco que me enviou esse livro. Estava querendo muito. O leitor, com metáfora, do Alberto Manguel. Esse livro estava super falado aí. Inclusive, a Mel Ferraz falou... A Mel Ferraz falou super bem desse livro. E eu disse que eu tenho que ler. E dizem que esse livro é incrível para todos os amantes da literatura. E não podia deixar, né, gente? E é Manguel, né? Precisamos ler mais Manguel. E esses aqui... Quando eu vi esses dois livros, essa caixa... Gente, eu não acreditei. Eu quase caí no chão. Olhem esses livros que eu ganhei de presente. Gente, a nova antologia do conto russo e a antologia do pensamento crítico russo. Esses livros pertencem à coleção Leste. Estava lá na minha wishlist. Falta ainda sete livros para completar a coleção Leste. E eu não tenho palavras para agradecer. Tati Felten. Muito obrigado. Muito obrigado por esses dois livros. Já vai para a minha coleção. E esse aqui eu estou, assim, louco para ler os contos. Eu já li um conto desse livro. Que foi quando eu li o livro do... Gente Pobre, do Dostoiévski. E eu precisei ler um conto desse livro. E em breve vou ler mais. Quem sabe a gente faz um projetinho para ler os contos da nova antologia. O que vocês dizem? Tati, muito obrigado. Muito obrigado. E... Vamos... Vamos indo, né? Eu recebi da editora Zaha esse livro. Eu pedi a eles, né? Eles me enviaram, em parceria. A autobiografia de Martin Luther King. Em breve eu estarei terminando e farei um vídeo aqui no canal sobre esse livro. Gente, sensacional. Sensacional. Diante de mão, já digo. Leiam, leiam. A história desse homem é surreal. Muito fantástica. A militância que ele trouxe. A militância que ele... Que ele difundia aí. Toda a filosofia de vida dele. E também contra o... Da comunidade negra, né? Que estava sendo massacrada. Ali nos Estados Unidos. Na década de 60. Então, é bem interessante isso aqui, gente. É bem interessante. Toda essa parte da segregação negra dentro dos Estados Unidos. Ele contando aqui. É uma autobiografia mesmo. Porque aqui há relatos. Muitos relatos dele. Também tem inúmeros documentos. Como, por exemplo, cartas. Discursos também. E, gente. É surreal. Muito, muito bom. Muito bom. Muito bem escrito. E eu estou, assim... Amando demais. Estou bem devagar. Porque eu quero conhecer bem devagar mesmo a história desse homem. Em breve a gente conversa mais sobre Martin Luther King. Vale muito a pena. Um outro livro que eu estou lendo é o Nix, do Nathan Hill. Esse livro aqui, o ano passado, pegou fogo ali nos Estados Unidos. Na Europa também. Muita gente leu e gostou, assim, demais. Ficou no topo do The New York Times, ali, dos mais vendidos. E é bem interessante, gente. É bem interessante. É uma pegada ali um pouco futurista. Que ele também conta sobre as questões também do cotidiano. Um pouco do 11 de setembro. Um pouco das movimentações ali. É pré-candidatura de presidente. Então, é bem atual esse livro. Também entra um pouco pro passado aí. Com as revoltas que teve lá nos Estados Unidos. E é muito interessante. Tem uma... Uma... Umas ideias aqui. Umas... Umas... Uns argumentos políticos bem interessantes. Eu estou lendo. Assim que terminar de ler, a gente conversa um pouco sobre Nix. Era um livro que eu estava querendo muito. E até agora, está superando minhas expectativas. Umas... Recebi da... Da... Ah, vou botar aqui. Eu recebi da editora Companhia das Letras. Quatro livrinhos. Eu acho que tem mais por aí. Eu não sei se tem mais. Mas depois eu comento. Recebi esse aqui, A Ordem do Tempo, do Carlos Roveli. Ele é um autor italiano. Mas é físico. E também traz essa questão do espaço, tempo. E é bem interessante. Estou bem ansioso por esse livro. Em breve eu pego ele. Pra gente conversar um pouquinho. Tem esse livro aqui do Murakami. Que também eu recebi de contos. Inclusive tem um conto aqui que eu estava querendo ler bastante tempo. Inclusive tem o livro. Que é o... Sono. Só que esse conto, o Sono. E o Sono Estranganado. Ele tem um spoiler de Ana Karinina. Então, vou deixar um pouco stand-by. Mas eu vou começar a ler os outros contos dele. Eu gosto muito do Murakami. Gosto da escrita dele. Eu já leio um livro dele chamado Incolotes Uructazaki. Eu acho que é esse. Gente, é muito bom o livro. Muito bom. E eu recebi esse aqui também. Do Robert Harris. Um Munique. Em breve eu lerei esse livro. Só vou terminar ali a biografia do Martírio de T. King. Eu já pego esse livro. Que é um livro que eu estava querendo há bastante tempo. E assim que lançou. Fiquei muito, muito, muito entusiasmado pra ler esse livro. Traz um pouco de Trigler. E traz também um pano de fundo ali da Segunda Guerra Mundial. Aquele encontro dos grandes líderes lá em Munique. Então, em breve a gente conversa sobre Munique. Ah, recebi também o Idiota. Essa HQ lindinha, gente. Ela é uma HQ muda, né? Podemos dizer. Assim, bastante. Tem poucos diálogos. Então, ela será um complemento bem interessante quando eu for ler o Idiota do Dostoyevsky. E este mês terminamos nosso projeto. Eu vou deixar aqui a playlist embaixo. Esse mês é o nosso projeto do Conde, né? Bora de Conde. Foi, assim, muito bom. Um dos melhores livros que eu li na vida. E foi sucesso esse projeto. E vocês já estão de olho, né? No nosso próximo projeto que será Leiam os Miseráveis. Então, gente. Tô pensioso pra começar os Miseráveis. Mas eu comento já sobre esse projeto dos Miseráveis. Mas esse livro foi muito bom. Vou deixar aqui embaixo a playlist com todos os vídeos que eu fiz sobre esse livro. E foi um livro, assim, que superou minhas expectativas. Já quero ler tudo que o Dumas escreveu. Tudo mesmo. Li recentemente também Sem Dor, da Lulipena. Essa HQ publicada pela Todavia. É uma HQ, gente. Muda. Sem diálogos nenhum, praticamente. Não tem diálogo. E é uma HQ linda. Porque ela conta aqui o dia a dia de uma moça, de um rapaz. Mas nos anos 20, lá em São Paulo, tem todo esse contexto do cotidiano de São Paulo, naqueles anos 20. E também traz como eram os amores, as relações amorosas naquela época. Porque era um pouco... Tinha muito pudor. Então, enfim. É um prato cheio para quem gosta de HQ. E tentar, através das imagens aqui, dos quadrinhos, extrair essa história fantástica. Fantástica. Quando eu fizer o vídeo de leituras, eu vou fazer um vídeo só com os livros que eu estou lendo atualmente e tal. Não será um vídeo de leituras, porque eu banei esse vídeo aqui do meu canal. Eu estou fazendo junto com o Book Hall. Mas eu vou fazer um vídeo, depois comentando alguns livros que eu preciso fazer uma apanhada de tudo. Tá bom? Aí eu comento sobre essa HQ direitinho. Eu comprei numa promoção que teve recentemente na Amazon. Ele estava, acho que com 45% de desconto. O preço de capa dele, desse Moby Dick, era 120, saiu por 55. Então, não deixei passar. Eu estava querendo muito, porque eu quero ler o Moby Dick. E isso aqui vai ser um complemento incrível. Incrível. E, gente, essa HQ do Pipoca e Nankin. Ai. Essa HQ do Pipoca e Nankin é linda, gente. É um trabalho muito bem feito. Os meninos estão trabalhando super bem. Eu já estudei em outros projetos deles aqui para ler. Estou bem ansioso para pegar isso aqui. Ah, recebi da Darkseid. O colecionador do John Fowles. Gente, foi esse livro aqui que eu tinha comentado anteriormente. Que eu li muito rápido. E não me deixou dormir também. Eu tive pesadelo. É um livro muito forte. Assim, o povo diz. Ai, mas está uma hype. Você está lendo livro de hype, gente. É uma hype desde os anos 60. Porque esse livro foi lançado na década de 60. Então, é uma hype aí que perdura muitas décadas. Então, vale a pena. Realmente, é um livrão. Muito bem escrito. Eu amei demais. Incrível. Surreal. Depois, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. E a gente conversa direitinho. Tá bom? E recebi da Intrínseca. Pequenos incêndios por toda parte. Esse livro está super falado lá fora. E talvez eu pegue. Mas não agora. Mas tarde eu pegarei para ler. E quando eu ler, eu converso aqui com vocês. Tá bom? Então, recebi de presente. Ganhei de presente esse livro do Moshi Hamid. Eu ganhei de presente. E, gente, muito bom. Vou fazer um vídeo sobre esse livro. Depois a gente conversa mais sobre ele. E eu já li bem rapidinho. E é uma leitura muito boa. Porque ele traz um pouco de ficção científica. Mas também ele traz tudo isso. Um contexto mais político. Questão mais... Com essa questão dos imigrantes. Um pouco da cultura muçulmana. Então, é bem interessante. Depois a gente conversa mais sobre a passagem para o Oriente. Esse aqui ficou entre os 10 mais vendidos. Segundo o The New York Times, o ano passado. Então, é um livrão. Gostei bastante. Esse autor é paquistanês. Comprei dois livrinhos na Carambaia. Comprei Kira Kira Lina. Lintão, gente. Esse livro. E eu quero ler rapidíssimo. A Isa disse que é muito bom. E comprei esse aqui. É do... Do Ita Luiz Vevo. Uma golação bem sucedida. Eu quero todos esses livros na Carambaia. Quero colecionar. Então, tive que comprar logo esses dois. E a minha amiga lindíssima. Adoro. Lininha. Muito obrigado. Ela me enviou três livrinhos. Que foi a Cartas AD do André Goss. Inclusive, a Companhia das Letras acabou de lançar esse livro. Só que essa edição é da Cosac. Ainda está embalado, gente. É tipo um envelopezinho. Quero muito ler esse livro. Muito mesmo. E me enviou esse aqui. Bonequinha de luxo. Gente, eu estava querendo muito essa edição. Inclusive, esse livro está lá no projeto Mil Livros para Ler Antes de Morrer. E eu não esqueci. Eu vou fazer sim um vídeo sobre esse projeto. E esse livro aqui que eu não conhecia. Aliás, não conheço ainda. Mas quando eu postei. A maioria de vocês já viram. Quem me acompanha. Quem me acompanha aqui no Instagram. Corre lá. Vou deixar aqui o link embaixo. Corre lá no Instagram. E comece a me seguir. Porque sempre quando chegam coisas novas, eu faço um unboxing. E eu fiz um unboxing desses livrinhos. E mostrei esse livro aqui que eu não conheço. Então, muita gente recebeu inúmeros comentários dizendo. Christian, pare tudo e valer esse livro do Marçal Aquino. Disseram que é surreal de bom. Muito bom. E eu quero ler. Vou deixar aqui já em stand-by para ser uma das próximas leituras. Então, chegou a hora de falar sobre o projeto do Vitor Hugo. Vocês estão vendo. Está tudo bagunçado a sequência. Mas é isso, gente. É muita improvisação. É bem improvisado. Mas está falando. Então, eu vou falar um pouco do projeto do Vitor Hugo. É o seguinte. Como eu disse lá no início. Desde o ano passado. Eu disse que ele ia começar uma empreitada de um projeto enorme. Para chamar assim. Desencalhar calhamaços. Porque eu quero desencalhar vários calhamaços. Inclusive clássicos. Que estão aí nas nossas estantes. Há anos recebendo poeira. A gente diz. Ah, vou ler, vou ler, vou ler. Vou ler. E nunca sai desse vou ler. E também muita gente tem medo de enfrentar os clássicos. E nós estamos nos ajudando aqui de uma forma muito interessante. Já lemos o Guerra e Paz. Lemos também o Conde de Monte Cristo. O próximo será Os Miseráveis. E depois dos Miseráveis ainda temos mais dois projetos para finalizar o ano. Mas eu não vou dizer agora. Mas na metade do projeto dos Miseráveis eu anuncio. Tá bom? Mas eu comprei essas duas biografias para ler junto com Os Miseráveis. Porque disseram que essas biografias são as melhores. São dois tomos que o Max Galle escreveu sobre o Vitor Hugo. Esse aqui é mais contando sobre o início da vida dele. Esse aqui é mais para o final. Então quero saber um pouco da vida dele. E saber o quanto nas obras dele tem pressa sobre a vida dele. Enfim. Mas estou bem ansioso para ler essas biografias. Eu vou ler junto ao longo do projeto dos Miseráveis. Tá bom? Tem um outro livro que eu vou ler também. Que eu vou deixar a capinha aqui para vocês verem. É aquele livro do... A Tentação dos Impossíveis. Eu acho o título do livro. Que é do Mário Vargalhosa. Ele também tem uma... É uma análise dos Miseráveis. Mas eu vou deixar para ler mais na frente. Porque eu acho que tem muito spoiler. Eu fui ao Sebo e encontrei essa belezura, gente. Muito raro isso aqui. Esse livro é do V.S. Na Apple, Índia. Um milhão de montes, motins agora. Estou bem ansioso para ler esse livro. Porque ele conta lá a história de várias gerações. No Bombaí, na China. Na Índia. Só quero dizer China. Eu peguei também esse aqui. Cadê? Eu também li esse aqui. O Homem que Sabia Falar Javanês. Do Lima Barreto. Eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. Mas depois eu comento mais sobre ele. Para vocês. Mas é um livro assim. Uma releitura. E eu gosto bastante desse conto. É um conto. Isso aqui é uma edição da Cossack. Bem rara. E encontrei no Sebo por 12 reais, gente. Então, esse livro aqui. Do Homem que Sabia Falar Javanês. É um livro atemporal. Faz uma crítica bem interessante. Sobre pessoas que têm títulos. Aliás, nem têm títulos. Mas por ter alguns tipos de habilidades. Já são declaradas doutores. Enfim. Mas depois a gente conversa sobre esse livro com calma. Tá bom? Senão vai ficar muito extenso esse book haul. Recebi do autor Carlos Marcelo. Presos no Paraíso. E ele me enviou esse livro. E eu vou ler também em breve. Eu gosto muito dessa coleção Turcast. E em breve a gente conversa sobre esse livro. Recebi do Rafael. Rafael, muito obrigado. Assim, não tem palavras para te agradecer. Ele sabe que eu estou nessa vibe. Sobre a Palestina. Sobre o Oriente Médio. E ele me enviou esse livro. Sobre a Palestina. Do Ilan Pappé. E é bem interessante. Porque ele conta sobre essas questões políticas. Entre Israel e Palestina. Ali naquela questão das fronteiras. E é bem interessante. E parece que é super prestigiado esse livro. E eu estava vendo aqui. O povo falando que ele é extraordinário. Que é muito bem escrito. E que realmente traça essa parte toda da Palestina. E é um hardcover. Ele é inglês. E parece ser bem interessante. Ele não tem tradução no Brasil. Mas assim que eu ler. Eu comento aqui com vocês. Tá bom? E vamos que vamos. Tem essa... Eu recebi da Juliana. J. Ploufte. Eu acho que vocês conhecem ela. Vou deixar aqui também os links embaixo. Das pessoas que forem falando. Que é essa HQ linda. Kobani Kaling. Que traz um pouco sobre a guerra na Síria. Então isso muito me interessa. E eu gosto muito dessas HQs. Que tem um cunho político. Social. Estou bem ansioso para ler. Ju. Olha. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gosto bastante desse tipo de HQ. Eu comprei no Instante Virtual. Quando eu chego aqui em casa. Eu nem acreditei o quanto está novo esse livro. Que é... Olha o título desse livro. Gostaríamos de informá-lo que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Uau! Que título, né? Ele que são histórias de Ruanda. Esse autor, Philip Goverich. Ele conta sobre o massacre que teve em Ruanda, né? Aquele massacre dos Tutsis. Então é bem interessante. A primeira vez que eu me deparei com essas histórias. Foi com aqueles livros da Mukha Songa. Escolastik Mukha Songa. É bem interessante essas histórias. Então eu peguei esse livro. Ele é esgotado, essa edição. Só existe edição de bolso. Mas acho que ainda existe um pouco lá no Instante Virtual. Então encontrei essa maravilha. E... Gente, incrível. 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 Eu estou louco para ver esse livro. Quero conhecer mais sobre essas histórias. Enfim. Deixa eu pegar aqui mais coisas. Que muita coisa. Recebi alguns livros da... Da editora Nova Fronteira. E, gente... Nem acredito. Quanta coisa veio boa. Eu recebi uma caixa enorme que veio... Esse livro do Stephen Swayge. Eu não sei nem pronunciar o nome dele. Mas uma coisa aqui que me chocou... Foi o seguinte. Esse aqui, ó. Tem várias novelinhas aqui dentro. Várias histórias. Mas olha isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Amok. Tá vendo? Amok. Amok. Essa novelinha do Stephen. Ele tem no Mil Livros para Ler Antes de Morrer. E fazia anos que eu estava procurando. E olha aqui. Olha aqui. Eu vou ler assim que terminar de ler. Bem curtinho. E a gente conversa um pouquinho. Para o projeto Mil Livros. Tá bom? Veio também nessa caixinha... Essa nova edição de Poliana, da Eleanor. É um clássico da literatura infantil. E é bem bonitinho, gente. É fofo. É acolchoado. É bem bonita essa edição. Da literatura infantil. Também veio esse aqui. Como advogados salvam o mundo. Do José Roberto. E parece bem interessante. Aqui conta a história da advogacia. Ou quanta advogacia ela contribui para a humanidade. E parece bem interessante. E falando de Nova Fronteira. Nessa caixa da Nova Fronteira. Veio esse box, gente. Olha esse box. Olha esse box. Tô louco para ler. E mais esse box. Inclusive eu vou ver se eu pego agora logo. Esse A Ilha do Tesouro. Esse box se chama Mestres da Aventura. Esse... Esses livros. Todos os três estão no Mil Livros. Para ler antes de morrer. Para vocês terem noção do quanto eu fiquei louco. Olha esse aqui. Capa linda, né? A Ilha do Tesouro. Eu já quero pegar logo esse. Vou deixar aqui separado. Hobbes o Cruzoé. Do Daniel Defoe. E Viagem de Gulliver. Gente. Só maravilha. Só clássico. Eu adoro esses clássicos. Que tem esse... Essa questão da aventura. É muito interessante. E também chegou pela Companhia das Letras. Para vocês verem que não tem uma sequência, né? Esse volume 3. O Bebedouro de Horizontes. Do Minha Couto. E falei Minha Couto. Gente. Olha o que eu recebi ontem. Ontem mesmo. O... O... Rodrigo. O Rodrigo do... Objeto Livro. Eu vou deixar aqui o Instagram dele aqui embaixo. Que é um Instagram maravilhoso. Me enviou. Isso aqui, gente. Olha isso aqui. Mas olha o que tem aqui dentro. Um autógrafo do Minha Couto. Com meu nome. Quase caí, gente. Aí ele me enviou também dois livrinhos. Exílio. Do Lucas Guimarães. 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 E esse aqui. Como se fosse casa. Da Ana Martins Marques. Olha que bonitinho esses livrinhos. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu amei demais. E a lindíssima da Cristina. Cristina que tem um canal aqui no YouTube muito legal. Ela é uma brasileira que vive nos Estados Unidos. E sempre, sempre ela mostra o cotidiano ali dos Estados Unidos. Sobretudo na questão do... Das livrarias, dos leitores. Ela faz muitas resenhas de livros estrangeiros que ainda não tem tradução aqui no Brasil. Então é muito interessante. Ela sempre faz vlogs também nas livrarias, nas bibliotecas. E eu adoro sempre estar acompanhando no Instagram dela. Faz muitas histórias legais. Então ela me enviou The Vegetarian da Han Kang. Que é uma sul-coreana. E esse livro está fazendo muito sucesso lá fora. Ela lançou um outro livro chamado White Book. Que ficou aí entre os finalistas do... Acho que... Man Book Prize. Ou foi Pulitzer. Não lembro exatamente. Mas esse aqui foi ganhador do Man Book Prize. Eu não sei se foi o ano passado. Acho que foi o ano de 2016. Mas enfim, estou louco para ler esse livro. Esse livro aqui de ser que é surreal de bom. The Vegetarian. Eu não sei se há... Eu não sei se alguma editora vai trazer aqui ele para o Brasil. Mas se eu souber eu falo para vocês. Ou aqui ou então lá no Instagram. Tá bom? Olha o que chegou também para mim. Foram esses aqui da Nova Fronteira. Eu não sei se vocês sabem. A Nova Fronteira agora fez uma parceria com a Amazon. Onde ela vai lançar vários... Gente, se preparem. Se preparem. Porque a Nova Fronteira vai lançar muito, 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 muitos clássicos. Inclusive clássicos esgotados. Então vamos ficar de olho nessa nova empreitada da Nova Fronteira. A Nova Fronteira vai lançar essa coleção junto com a Amazon. Chamada Biblioteca Áurea. Então nessa coleção eles já lançaram quatro livrinhos. Vou deixar aqui os links embaixo para vocês verem a coleção. Eles lançaram já os quatro primeiros clássicos. E enviaram para os parceiros para mostrar aqui a vocês o quanto são interessantes. Eu vou mostrar isso aqui primeiro. Que é o Código dos Homens Honestos. O Balzac. Inclusive eu terminei de ler esses dias. Fim de semana eu li ele. E é bem interessante. Foi o meu primeiro Balzac. Eu me assustei muito. Porque eu sempre pensava que Balzac era muito difícil de ler. E nada gente. Isso aqui é super tranquilo. Foi incrível. E depois eu comento mais sobre ele para vocês. Olha isso. E a gramação perfeita. Perfeita. O outro livro que eles lançaram foi Jane Eyre da Charlotte Bronteira. Lindo. Capa dura. Está lindão esse livro. Eu quero muito ler. Esse era o meu primeiro Bronteira. E quero muito ler. Inclusive está no meio dos livros. Está bom? O outro foi esse maravilhoso Vermelho Negro do Stendhal. Estou bem ansioso para ler. Outra coisa que muitos me falaram. Que as traduções. Estou perguntando as traduções. As traduções. Eu ainda não abri aqui o plastiquinho. Porque eu gosto de abrir quando eu vou ler. Para não pegar poeira. Mas por exemplo. A tradução desse Código dos Honestos. Do Balzac. Ele é direto do francês. Então uma boa tradução. Então o que eu mais me assustei quando chegou foi esse aqui gente. Talvez a gente faça até um projetinho. Quem sabe no futuro. Mas olha isso gente. Esse livro aqui estava esgotado há séculos. Muito tempo. E se você encontrava ali no instante virtual. Por um preço exorbitante. Que é Homem Sem Qualidade do Robert Musil. Esse livro aqui está no mil livros. E eu quero muito ler. Vocês sabem que eu faço esse projeto. Enfim né. Quero ler. Quero muito ler. Eu recebi. Eu também ganhei esse aqui. O Exílio da Sibéria. Na Sibéria sobre Roma 9. A Casa dos Mortos. Do Daniel Beer. E eu quero muito ler esse livro. Estava nos meus desejados. Porque vejam bem. Quem ficou preso nesse período. Nesses campos de concentração. Campos de trabalho forçado lá na Sibéria. Foi o Dostoyevs. E ele também intitulou um livro. Sobre esses dias que ele passou lá. Chamado A Casa dos Mortos. Que é esse livro aqui. Recordações da Casa dos Mortos. Gente. Quando eu for ler esse livro do Dostoy. Eu vou ler também esse livrinho. Que vai ser uma leitura bem complementar. Por último. Eu acho que por último mesmo. A caridíssima Márcia. Márcia. Muito obrigado. Você não tem noção do quanto eu estava querendo ler esse livro. Que é a história dos judeus. Do Simon. Estava lá nos meus desejados. E eu só tenho a agradecer. Márcia. Muito obrigado. Muito obrigado. Então gente. Foi tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Já dá aquele like. Já se inscreve. E fica de olho. Lá no meu Instagram. Eu faço muitos unboxings. Quando eu recebo coisas. E também vou mostrar tudo aqui. Fazer um apanhado geral. Todos que me enviaram. E olha. Eu não tenho palavras para agradecer. E olha. Se eu pudesse. Se eu pudesse. Dar um abraço em todos. Vocês sabem né. Vocês são demais. 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 Assim. Eu fico muito emocionado. Quando eu. Eu recebo. Um carinho. Assim. De vocês. É uma troca. Muito. Muito bonita. Eu só tenho que agradecer. E todos. E vocês também. Que me assistem. Quero muito agradecer. Por tudo. Por tudo. Já o canal. Já completou aí. Três anos. E é isso gente. Só tenho que agradecer a vocês. Então. Foi tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro enorme. Para vocês. E até uma próxima. Tchau.